Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Arratero da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de hoje vai ser um aforismo filosófico. Um aforismo filosófico de um anime chamado Seirei no Moribito. Seirei no Moribito é um anime que eu estou acompanhando aqui enquanto fã super lança. Ele tem uma frase que me chamou mais atenção, embora tenha outras frases muito legais no anime. Eu peguei essa em específico, mas talvez alguma outra apareça aqui também. É uma frase dita pelo personagem Shagun, que é um príncipe. Um príncipe mais velho. Um irmão mais velho do príncipe menor da história. E ele diz essa frase citando o Shuga. E o Shuga é exatamente a pessoa que falou essa frase para ele em um momento anterior. Na verdade, não. Ele não falou exatamente para o Shagun. Ele falou para o pai do Shagun, para o rei. Ele se direcionou para o rei, que é um cara imperador, um cara poderoso. Ele é um leitor estelar, o Shuga. O Shuga é tipo um mago, astrônomo, alguma coisa do gênero. Assim, chinês. Porque a história se passa na China. Ou algo paralelo à China. E tipo, ele como leitor estelar, ele olha para o rei, para o imperador, sem medo das consequências e fala a seguinte frase. Vossa majestade está sendo super protetor. Preocupar-se com vidas inocentes e ter afeto por animais e plantas do mundo natural Deve ser o melhor caminho para formar a mente e o corpo do governante de uma nação. O que o Shuga quer dizer com isso para o governante? Ele está literalmente peitando o imperador. Ele está dando uma lição de moral no imperador Que estava forçando o filho menor, se não me engano o filho menor, o irmão menor do Sabun A não socializar, a não brincar na natureza, a não interagir, a não ser gentil, a não, enfim Ter apego de caridade, de carisma, de empatia Empatia com o meio ambiente Ou seja, ele estava ensinando o filho dele a ser uma pessoa íntegra, centrada, seca, burocrata, corte, nobreza E o leitor estelar, o Shuga, vou passar a imagem para vocês daqui a pouco vocês veem a cara dele Ele falou isso para o cara, para o rei Depois o Sabun, que é o príncipe mais velho, fala a mesma coisa para o Shuga Para mostrar, olha, você me ensinou isso por tabela, porque você falou isso para o meu pai Você me ensinou isso E eu vou reensinar para você, porque você esqueceu as suas próprias palavras Na verdade o Shuga não tinha esquecido as próprias palavras Ele estava sendo, digamos, forte Ele estava sendo muito agressivo, em uma situação muito específica da anime É um contexto que faz um pouco de diferença no como a frase é dita Porque ele estava ali tentando proteger as memórias do príncipe banido Ou o príncipe assassinado, que é o irmão mais novo do Sabun Estão vendo o anime para descobrir essas coisas que é spoiler também Mas enfim E aí o Sabun fala de novo para o Shuga, citando o próprio Shuga Que uma vez falou essas palavras Você está sendo super protetor Super protetor Super protetor, ou seja Não precisa se preocupar com o que eu estou fazendo Eu estou aqui, numa situação onde eu tenho Consciência das minhas ações Não se preocupe no que eu estou fazendo Confie em mim Confie no que eu estou fazendo Eu me preocupo com vidas inocentes Porque eu aprendi que vidas inocentes são importantes com você E as vidas inocentes, ou seja Eu tenho afeto por plantas e animais Vidas que não são hierarquicamente inferiores a mim Ou seja, o mundo natural Eu respeito o mundo natural Eu respeito como o mundo natural se propaga E como o mundo natural é na sua realidade E por isso Por eu ter respeito Por eu ter gentileza e carinho E por eu ser um Imperador, entre aspas Um Filho do Imperador Ou Uma pessoa da corte Uma pessoa que vai virar Imperador Ou que está na linha do trono Você não precisa ser super protetor comigo E aliás Eu acho que você deve cumprir as suas próprias palavras Observe e se preocupe com os inocentes Tenha afeto pelos animais Pelas plantas do mundo natural Ou seja Seja uma pessoa empática Caridosa E só assim Você mesmo Suga Vai conseguir encontrar a sua própria voz E encontrar o melhor caminho Que vai formar a sua mente e o corpo E a sua mente e o corpo Assim como a minha mente e o corpo Também é formada pela gentileza Pelo carinho Pela empatia Um governante É de fato um governante Muito mais completo Com uma cabeça muito mais decente Quando ele consegue enxergar o invisível Quando ele enxerga o inocente Quando ele enxerga o fraco Quando ele enxerga a natureza Quando ele enxerga os animais Quando ele enxerga O valor nos objetos simples O valor no passado O valor nas coisas fugazes Quando ele enxerga as sutilezas Você enxerga as sutilezas Você tem um olhar aberto e abrangente Ele vai se formar em mente e em corpo Ou seja, nas suas ações E na sua conduta de pensamento Na sua conduta moral Um governante De uma nação Muito mais completo E é exatamente esse ensinamento Que o Suga tentou transmitir Para o imperador Para o imperador Criar os filhos deles Deixando os filhos deles Se importarem com vidas inocentes Se importarem com coisas superfluas Superfluas Coisas efêmeras Se importarem com plantas e animais Cuidarem de plantas e animais Serem empáticos com o mundo ao redor Para não ter ego Não ter arrogância E não se sentir superior Mas sim se nivelar Junto as coisas visíveis do mundo Junto as coisas sutis do mundo Quando você enxerga o sutil Quando você reconhece o respeito sutil Você enxerga a amplitude E quando você enxerga e vê a amplitude Você consegue governar Porque você é um governante As suas ações e a sua mente Ou seja, você tem uma corretude de caráter Uma corretude de Ímpeto e de determinação Para você conseguir Guiar o seu corpo e a sua vida Dentro de um governo Se você é um cara poderoso De um governo para com os outros Mas se você não é um cara poderoso De um governo para com as pessoas Que estão ao seu redor Se você é um pai de família Com a sua família Se você é um vendedor Com os seus compradores Se você é um militar Com as pessoas que você protege Enfim, você governa No caso aqui é um governante mesmo É um senhor feudal Uma nação No caso No império Com uma cabeça Aberta A sutilezas Abertas As efemeridades As fraquezas Abertas 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 Com as palavras citando O conselheiro para ele mesmo Iluminando as palavras do conselheiro Novamente E mostrando que ele tem que Se preocupar com os inocentes Ter afeto Com os animais Com as plantas E com o mundo natural E que ele, o príncipe Sagum Aprendeu isso Aprendeu com ele E que devemos estabilizar Essa relação novamente E você reaprendendo também A se voltar no caminho adequado Nesse de uma desviada aqui Mas não tem problema Você volta no caminho adequado Quando eu vejo esse episódio Esse episódio faz uma cara Já que eu vi isso Fazendo isso aqui bem tempo depois Então eu perdi O que acontecia nos detalhes Eu devia ter visto Mas essa aqui é uma leitura Extrapolada Um pouco paralela Porque não tem tanto a ver Com o episódio O episódio vai ficar muito mais íntegro Essa frase Mas é uma frase muito bonita Por quê? Porque ela mostra Que a simplicidade de olhar Que olhar no olho Abaixar a cabeça Ou nivelar o olhar Olhar no olho Está na mesma hierarquia E a partir do momento Que você está na mesma hierarquia Compreende as coisas Como iguais Você conduz a sua mente E o seu corpo Para enxergar E conduz as ações De maneira que elas tenham Consequências positivas Sem que você domine Sem que você oprima Sem que você aniquile Sem que você agrida O outro Porque o outro é um igual O outro não é um inferior Então se você tiver Essa humildade Esse caráter Essa predisposição E essas determinações Das ações Do corpo e da mente Você se torna um governante Das suas relações mundanas Essas relações mundanas Se tornam mais equilibradas Ou seja Você não é uma pessoa De merda Causando problema Para as pessoas Porque você trata elas mal Mas você é uma boa pessoa Que eleva elas Ou se nivela Ao nível delas E Preocupa-se com elas De maneira verdadeira Tem que se preocupar Tem que ter Uma empatia real Ter afeto Ter carinho Ter É Gentileza Pela pessoa Pelo objeto Pelo animal Pela planta Pelo mundo natural E o mundo natural E o mundo natural Sendo equivalente ao mundo humano Ou seja Não destruir o meio ambiente Essas coisas e tal Que é Preservação ambiental Ou Não tratar mal Um súdito Ou um comerciante Ou uma pessoa com outra profissão Não se sentir superior De maneira alguma Governando as suas ações Através dessa Percepção E dessa relação De afeto E cumplicidade Com plantas animais E com o mundo natural E com os seres humanos Também Porque os seres humanos Fazem parte do mundo natural Você consegue ter retidão De governo E se você for um governante Um príncipe Um prefeito Um presidente Governante Genérico também Ou um rei mesmo Um imperador Se você tiver esse tipo de visão Esse tipo de sabedoria Você vai ser um bom governante E é isso E ele reensinando O conselheiro dele As próprias palavras Que o conselheiro uma vez tinha dito O anime é muito bom O anime é legal E a frase é muito boa Ela está fora de contexto Bem fora de contexto Eu não vi o episódio de novo Para recontextualizar ela Isso é uma falha minha Mas a frase é legal E ela dá um ponto de partida Para que Nivele o olhar Nivele o olhar Preocupe-se E seja gentil Com animais Plantas E o mundo natural Não só animais Plantas No sentido de Serem inferiores Mas no sentido de serem Parte da vida Parte da existência E humanos É claro Todos semelhantes Preocupe-se com eles Porque eles são vidas inocentes Eles têm o mesmo valor hierárquico Que as plantas Que os animais Que o mundo natural E você não pode se Oprimir Ou machucar eles Porque você está Numa posição de vantagem Social específica Qualquer que seja Sua posição social De vantagem E é isso Pessoas Obrigado por me ouvirem Esqueci de passar a imagem do peão Vamos passar a imagem do peão Para vocês saberem O que eu estava falando Esse aqui É o conselheiro É o conselheiro do rei Que fica sendo aconselhado pelo Sagum E esse aqui é o Sagum O príncipe mais velho Que é o conselheiro novamente Só para vocês verem A carinha deles aqui Que eu não esqueci E eu vou fazer uma montagenzinha Na capinha do vídeo Na capa do vídeo Que fica ali na imagem Quando o vídeo lança Mas é isso pessoal Até mais E até uma próxima F Esse F foi um pouco mais bagunçado Porque eu não peguei o contexto Mas ele é claro Então não foi tão bagunçado Embora tenha sido Fala e até mais